Aqui são algumas vendas que eu fiz através do Pinterest, R$16, R$26, R$26, R$8, então foram várias vendas que eu utilizei o Pinterest para ganhar dinheiro. Neste vídeo aqui eu vou te mostrar como ganhar dinheiro com o Pinterest de uma forma simples, prática e bastante objetiva. O que eu vou te mostrar só é mostrado em curso pago, então eu já peço que você já deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui é conteúdo de verdade. Eu já vou direto para a tela do meu computador, vou te mostrar todo o passo a passo, a forma mais prática e mais objetiva para você utilizar o Pinterest para ganhar dinheiro. Neste vídeo aqui não tem vinheta, eu me chamo Pedro Henrique e vamos direto aqui para a tela do meu computador, que a gente vai começar agora a estratégia. Você vem aqui no Google e você digita Canva, canva.com, que é o site que muitas pessoas utilizam para criar artes e nós vamos criar toda a nossa estrutura através do Canva, certo? Nós vamos utilizar aqui o Canva para fazer toda a nossa página de captura, utilizar todo o tráfego que vai gerar através do Pinterest para vir para o Canva e a gente converter em vendas. Se você não entende nada sobre marketing digital, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, três aulas direcionadas para você aprender e fazer no mínimo R$1.700 por mês, trabalhando de casa, trabalhando, utilizando apenas a internet. Daí você vai vir aqui no site da Hotmart, você pode utilizar a Monetize, a Edu, a Zabripe, qualquer site de mercado de afiliados. Se você não conhece o mercado de afiliados, eu vou deixar até aqui um vídeo, que lá eu mostro todo o passo a passo de como faz para você se cadastrar e vender e ganhar dinheiro através da Hotmart. Então, aqui no mercado de afiliação, tem vários produtos que você pode pegar e divulgar e ganhar comissões por cada venda. Esse daqui, custo de libras, o valor do produto é R$297. Se você vender esse produto, você vai ganhar uma comissão de R$68,78. Mas o primeiro que você precisa fazer é você definir o seu nicho. A Pedre Rico, que é o nicho, é uma segmentação de mercado. Um exemplo, você pode estar trabalhando no nicho de emagrecimento, do nicho de culinária. Então, você vai divulgar produtos dentro desses nichos que você escolher. Então, eu vou voltar aqui para a Hotmart e eu vou pegar alguns produtos do nicho de unhas. Digita aqui, nicho unhas. Então, aqui vão ter vários produtos que eu posso estar divulgando do nicho de unhas. Qualquer um desses produtos aqui, eu posso me afiliar e começar a vender e ganhar comissões por cada venda. Para você divulgar um produto que esteja mais bem ranqueado dentro da Hotmart, você vai vir aqui no canto superior direito. Deixa eu só voltar a tela aqui para o outro lado. Você vai vir aqui no canto superior direito e tem ordenar por. Você vai clicar e vai colocar mais quentes. Então, aqui vão ter vários produtos que são os mais quentes, são os mais vendidos aqui dentro da Hotmart. Então, aqui tem várias comissões. Esse daqui paga R$30,39 por cada venda que você fizer. O valor do produto é R$79,00, não é uma boa de uma comissão. Esse daqui é R$27,00 e a comissão que você ganha R$16,00, também é uma boa comissão. Então, tem vários produtos aqui que você pode estar divulgando. Eu vou escolher esse daqui, Specialist Design de Unhas. Por quê? Porque é um produto de R$97,00 e a comissão que ele me paga é 70%. Então, é uma comissão, uma baita de uma comissão, na verdade. Primeiro, eu vou olhar a página de vendas. Vou ver se ela é bastante atraente, bastante atrativa. Clico aqui em página de vendas e eu vou observar todas as informações que tem aqui na página de vendas. Já gostei do design. Uma página de vendas bem bonita, roxo aqui, que já tem um vídeo aqui que já atrai mais ainda as pessoas que clicarem nessa página aqui. Então, a conversão dessa página, acredito que seja uma conversão muito boa. A pessoa que comprar esse curso vai ganhar um certificado aqui. Tem provas sociais aqui das pessoas que fizeram o curso. Então, gostei desse material. Vou divulgar esse daqui. Ah, Pedro Henrique, mas você disse que eu ia criar um site, você disse que eu ia criar uma página de vendas. Sim, você vai criar um site, vai criar sua página de vendas totalmente gratuitas através do Canva. Então, é agora que nós vamos começar a estratégia. Por isso que eu peço que você já deixe o like nesse vídeo, que o que eu vou te mostrar aqui ninguém te mostra. É de forma gratuita para você começar a ganhar dinheiro e você vender na internet. Você vai vir aqui no Canva e você vai digitar site. Então, aqui vai ter layouts de site para você vender e você começar a ganhar dinheiro. Ou aqui em cima, ou aqui na abazinha, tem sites. Você pode clicar aqui também e aqui ele vai disponibilizar para você vários templates já prontos. E você pode utilizar esses templates para você criar o seu site gratuito aqui através do Canva e vender e ganhar dinheiro no Pinterest. Essa é uma estratégia divulgada em curso pago. Então, siga o passo a passo aqui para você começar a ganhar dinheiro através do Pinterest. Eu posso utilizar, posso pegar qualquer um desses modelos aqui. Tem vários modelos aqui. Site de portfólio, sites empresariais, site de eventos, site de educação, site de comércio varejista. Então, eu vou pegar aqui esse aqui de comércio varejista, já que eu vou estar divulgando um curso de maquiagem, um curso de unha na verdade. Então, eu vou divulgar, vou pegar um modelo desse aqui. Eu encontrei esse modelo aqui, então todas essas imagens eu posso mudar. Ou se eu preferir, eu posso criar um design do zero aqui. Clico aqui em branco e posso começar um do zero. Como eu disse, você pode estar utilizando todos esses modelos para você criar o seu site gratuito e divulgar no Pinterest e começar a ganhar dinheiro com o Pinterest. Divulgar produtos para ganhar dinheiro como afiliado. Certo? Nós vamos voltar aqui na Hotmart e agora eu vou me afiliar ao produto. Eu vou clicar aqui nesse botão verde em afiliar-se agora e daí eu vou confirmar aqui, 70%. Li concordo com os termos. Sim, eu quero me afiliar. E agora vejo o meu link de divulgação. Esse meu link de divulgação eu não vou divulgar ele no Pinterest. Por que, Pedro Henrique, eu não vou divulgar esse link de afiliado direto no Pinterest? Porque muitas vezes o Pinterest bloqueia o link de afiliado. Então, é importante que você coloque uma página de vendas. Por isso que eu estou te ensinando a criar uma página de vendas que vai ser praticamente uma pré-cell. Então, você vai utilizar o Canva para criar sua página de vendas que vai direcionar as pessoas para a página de vendas do produtor. Então, não coloque a página de vendas direto do produtor no seu PIN. Porque você pode levar o bloqueio, você pode perder a sua conta e, consequentemente, você vai deixar de ganhar dinheiro com o Pinterest. Certo? Vamos voltar aqui para trás do meu computador. Aqui vai estar o meu link de afiliado, página de vendas, página do produto, página de R$67, R$97. Então, todas essas páginas daqui, até de R$47, todas essas páginas daqui, nós vamos testar. Por que? O objetivo é ganhar dinheiro. Se você vai divulgar o produto de R$97, consequentemente, a sua comissão vai ser maior. Se você divulgar o produto de R$47, a sua comissão vai ser menor. Mas o importante não é vender? O importante é ganhar dinheiro. Então, todas essas páginas daqui, você vai divulgar. Todos esses links aqui, você vai criar páginas através do Canva e você vai vender e você vai ganhar dinheiro. Eu vou mostrar todo o passo a passo aqui. Vamos lá. Eu vou vir aqui nessa imagem, vou jogar aqui dentro do Canva. Então, a minha página já vai estar aqui. Vou colocar desse jeito e o fundo eu vou colocar roxo. O fundo eu vou deixar roxo para ficar mais bonito. Ficou um fundo rosa, mas eu vou deixar roxo aqui. Eu vou puxando, vou ajeitando. Já ficou um pouco mais semelhante a esse daqui. Certo? Não precisa ficar idêntico, mas o objetivo é você deixar um pouco mais real possível, igual a página de vendas do produtor. Vou voltar para cá. E aqui, se eu quero me tornar uma Nail Design de sucesso, não tem como eu pegar esse botão aqui. Então, eu venho aqui no Google e vou digitar botão eu quero. Posso colocar aqui botão eu quero. Vai mostrar várias imagens aqui de botão eu quero. Se você não quiser botar o botão eu quero, você pode colocar aqui, botão assistir vídeo, assistir agora. Então, vai mostrar aqui, botões de assistir agora. Então, eu vou pegar aqui, quero assistir vídeo. Pronto, assisti agora. Vou pegar esse daqui, que está com o fundo transparente. Copiar a imagem. Vou colocar aqui, vou colar aqui. Então, você já vê que já ficou aqui desse jeito. Então, a minha página está praticamente pronta. Se eu quiser colocar mais informações, eu posso estar pegando as informações daqui, mais detalhes, essas imagens daqui. Posso estar colocando também o certificado, copiar o certificado. Está colando aqui, adicionar página. Eu puxo aqui para baixo. Vai vir aqui para baixo. E eu posso estar colocando as informações também, ou seja, um especialista. Tudo isso aqui fica a seu critério. Você que vai colocar do jeito que você quiser. Só estou mostrando para você, para ser mais rápido, para você começar a vender no Pinterest e começar a ganhar dinheiro. Eu não vou me alongar tanto para criar uma página bem completa, porque eu quero que você já comece a vender hoje mesmo. Já comece a fazer a sua primeira venda como afiliado, através do Pinterest. E aqui abaixo, eu vou colocar um botão, eu quero. Aqui, eu já deixei aqui aberto. Botão sim, eu quero agora. Então, o fundo transparente também. Vou copiar essa imagem. E vou colar aqui dentro do meu site, dentro do meu Canva aqui. Pronto, já ficou desse jeito aqui. O meu site está quase pronto. E agora, o que é que eu preciso fazer? Eu venho aqui na Hotmart. E aqui a página de vendas, eu vou copiar a página de vendas. Aqui. E eu vou colocar o link aqui nessa imagem. Como é que eu faço, Pedrinho Henrique? Clico na imagem, venho aqui no canto superior direito, onde tem essa engrenagemzinha. Adicionar link. Vou colar aqui, aperto Enter. Então, o meu link já foi adicionado aqui. Eu posso estar colocando também, através dessa imagem. Só vou centralizar aqui essa imagem. E aqui abaixo, se eu quero, eu vou colocar a página de checkout. Essa página de checkout aqui. Página de checkout, plano 97. Que eu estou divulgando o produto de R$ 97. Se eu estivesse divulgando de R$ 67 ou de R$ 47, eu colocaria o relacionado ao valor que eu estou divulgando. Então, aqui eu vou colocar a página de checkout. Mesmo local, adicionar link. Pronto, agora a minha página está pronta. O meu site, através do Canva, está pronto. Eu posso estar mostrando para você como é que está o site. Para você ver, publicar site. Você vai visualizar. Continuar. Domínio gratuito. Tudo gratuito aqui. Continuar. E o exemplo que vai ficar. Eu vou colocar especialista em unha. Vai ser esse o meu site aqui. Copiei. Publicar. E aqui está publicando o meu site. Então, eu já criei a minha estrutura. Já criei o meu site profissional. Aqui através do Canva. Deixa só eu vir para cá. Copiar. E vou mostrar para você como é que vai ficar o meu site. Como ficou o meu site que eu criei em menos de 5 minutos. O meu site está aqui. Para você ver. Se eu clicar aqui. Se eu clicar aqui. Eu vou ser redirecionado para a página do produtor. Para a página da produtora, na verdade. Então, está aqui. Se eu voltar para cá. E clicar aqui em sim. Eu quero agora. Eu vou ser redirecionado para a página de pagamento. Para a página de checkout. Que é aqui onde as pessoas vão comprar esse produto. E quando elas comprarem. Eu ganho uma comissão por cada venda que eu fizer. Então, já mostrei aqui que foi bem objetivo. Bem rápido. Para a gente começar a divulgar e ganhar dinheiro. Beleza, Pedro Henrique. Você já me mostrou como criar o site. Já criou o meu site profissional. Mas agora eu preciso divulgar através do Pinterest. Eu preciso atrair tráfego para os meus pins no Pinterest. Beleza. Mas antes nós vamos ir aqui no Canva. E vamos digitar Pinterest. Pinterest. Então, você pode estar utilizando qualquer um desses formatos. 1080x1920. Ou 1000x1500. Eu gosto muito de utilizar isso aqui. 1080x1920. É o que eu acho mais interessante para as minhas divulgações. É o que gera mais visualizações dentro do meu perfil. Dentro dos meus pins. Eu não utilizo muito esse perfil meu aqui. Eu utilizo mais perfis onde eu não apareço. Então, a taxa de cliques através do pin do Pinterest. Ela aumenta muito quando eu utilizo esse aqui. 1080x1920. Então, eu vou utilizar esse formato aqui. Aqui você pode estar utilizando qualquer um desses formatos. Mas eu estou deixando aqui abaixo para você. A indicação desse site aqui. Tem vários templates totalmente editáveis. Templates prontos aqui. Que você só precisa arrastar e colar as imagens. Para você começar a criar os seus pins através do Pinterest. Para você divulgar e ganhar dinheiro no Pinterest. Beleza? Mas eu vou voltar aqui para o Canva. Vou criar um design do zero. Vou pegar uma imagem aqui. Essa imagem daqui. E vou colar aqui dentro do Canva. Vou colar aqui dentro do Canva. Deixa eu só vir para cá. Vou ajeitar aqui. Vou puxar para cá. E aqui abaixo eu vou colocar especialista em design de unhas. Aqui, olha. Esse nome aqui. Copiar a imagem também. Vou colocar aqui. E o fundo eu vou colocar roxo. Para ficar chamativo. Para ficar mais bonito. Olha como está ficando legal essa imagem. Então, essa imagem eu vou divulgar lá no Pinterest. Para eu vender e ganhar dinheiro com o Pinterest. Ganhar dinheiro como afiliado. Criei a minha imagem. Vou baixar essa imagem aqui. E eu vou colocar essa imagem, esse pin, lá no Pinterest. Lá na minha página do Pinterest. Se você não tem um perfil no Pinterest, eu vou deixar um vídeo aqui abaixo. Mostrando todo o passo a passo de como criar um perfil no Pinterest da forma correta. Então, eu vou arrastar aqui. A imagem já vem para cá. Está aqui certificado de conclusão. Especialista em design de unhas. E aqui no título, eu preciso colocar palavra-chave relacionada ao produto. Se eu vou estar divulgando um produto de unhas. Especialista em unhas. Então, eu preciso buscar palavra-chave que seja relacionada ao produto. Como é que eu faço, Pedro Henrique? Aqui no próprio Pinterest, você vai digitar aqui. Unhas. E aqui vai estar mostrando unhas decoradas. Unhas bonitas. Unhas de gel. Unhas amendoadas. Unhas pretas. Unhas elegantes. Então, tudo isso aqui são palavras-chave que você vai utilizar para vender e ganhar dinheiro com o Pinterest. Para você divulgar os produtos no Pinterest e fazer a sua primeira venda como afiliado. Mas aqui eu vou pegar esse título aqui. Chegou a hora de se tornar um design de sucesso. Então, eu vou pegar esse título daqui. E eu vou colocar aqui no título do Pinterest. Eu vou apagar esse emoji aqui. E aqui, conte sobre o seu pin. Você vai voltar na página de vendas. E você vai pegar algumas informações. Nosso curso te prepara. Vou colocar isso aqui. Vou pegar isso aqui. Ou posso pegar. Essa aqui seja um profissional certificado e reconhecida pelo curso especialista em design de unhas. Eu prefiro pegar isso aqui. Prefiro colocar isso aqui que é mais relevante. Porque tem palavra-chave. Design de unhas. Então, aqui você vai pegar textos que estejam relacionados ao seu produto. Vou voltar aqui no Pinterest. E eu vou colocar aqui. Ah, Pedro Henrique, mas eu já vi em vídeos que as pessoas dizem para colocar hashtags. Sim, você vai colocar hashtags. Daí você vai vir aqui no Google. E você vai digitar gerador de hashtags. E você clica nesse primeiro site aqui. Daí vai abrir aqui. Então, eu já coloquei aqui unhas. Então, mostrou para mim várias hashtags relacionadas a unhas. Eu vou copiar para a área de transferência. Copiei todas essas hashtags aqui. Volto aqui no Pinterest. E eu simplesmente colo. Então, eu só apago o finalzinho aqui. Que vai estar mostrando o site deles. Então, eu já coloquei hashtags prontas. Já está aqui todas as hashtags. Unhas, nail design, unhas decoradas, unhas da semana. Então, o meu pin já está pronto. Aqui abaixo, em adicionar link de destino. É onde eu vou colocar o meu site. Aquele site que nós criamos lá no Canva. Esse site aqui. Então, o site já está pronto aqui. Especialista em unhas. Vou copiar esse link aqui. Ctrl C. Volto aqui no Pinterest. E eu vou divulgar aqui. Eu não vou publicar nesse perfil aqui. Porque não tem nada a ver com unhas. Mas você vai criar o seu site. Vai criar o seu perfil. E vai começar a vender. Vai começar a ganhar dinheiro. O que é que você pode fazer para aumentar mais ainda as visualizações. As visualizações através do seu Pinterest. Você vai criar vídeos também para divulgar através do Ideapin. Então, você vai criar três publicações por dia. Uma de manhã. Uma tarde. Uma noite. Quanto mais publicações você fizer. Quanto mais conteúdos você publicar no Pinterest no começo. Maior a chance de você vender e ganhar dinheiro como afiliado. Esse vídeo aqui foi bem direto para você ver que não tem segredo. Para você utilizar o Pinterest para vender como afiliado. E ganhar dinheiro. Fazer a sua primeira venda. Então, comece hoje mesmo. Aplique o que eu mostrei. Todo o passo a passo está aqui. Aqui está a mina de ouro. Por isso, eu peço que você já deixe o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Ah, outra coisa também. Eu deixei aqui abaixo. Três aulas. Para você aprender. E você montar o seu negócio online. E começar a fazer no mínimo R$1.700 por mês. Utilizando a internet. Eu vou ficando por aqui. Valeu, valeu. Um abraço e tchau.